A obra de saneamento era para ter sido entregue em dezembro do ano passado mas somente no mês passado ela foi concluída nos bairros São José, Morada do Sol e Aerolândia Ao todo, 1.800 ligações foram entregues à população desses locais Agora, a Agespisa trabalha para fiscalizar e realizar as conexões dos imóveis às redes de esgoto Nós temos dois fiscais, dois cadastradores Então eles estão passando todos os imóveis e realmente confirmando onde é que já está apto para a gente faturar Ou seja, onde já tem a caixa de esgoto Então, onde já tem eles colocam o que, onde não tiver eles fazem uma observação E essas pessoas, nós vamos mandar uma carta, convite, a fim de que elas procurem a empresa Para também regularizar a sua situação no que diz respeito à caixa de esgoto Com o novo serviço oferecido pela empresa a partir do próximo mês A Agespisa passa a incluir nas contas de água uma taxa de saneamento básico Para os imóveis residenciais serão cobrados 50% no valor da fatura de água de cada mês Já nos pontos comerciais a cobrança será de 80% Por exemplo, se o consumidor é consumidor de taxa mínima, 10 metros Que hoje residencial é R$ 25,73 Então ele vai pagar 50% do valor dos R$ 25,73 No caso do comércio ou da indústria, correspondente à construção, é 80% Então o valor da conta é acrescido mais de 80% no caso de comércio e indústria E no caso de residência, o valor da conta é acrescido de 50% da cobrança de esgoto E essa nova taxa na fatura de água não tem agradado os moradores dos bairros Onde o sistema já foi concluído Aqui na casa da dona Antônia as conexões já foram feitas E o saneamento já está funcionando Mas a notícia da cobrança tem gerado reclamações de toda a família Aí é sem lógica para a pessoa pagar uma coisa que a gente vê direto Acontecendo o contrário, porque não tem água A mesma situação é enfrentada por Verônica Há 7 anos ela tem esse salão de beleza no bairro São José E diz que o problema da falta de água no bairro é antigo Para não perder as clientes, ela precisa improvisar A notícia de que a partir do próximo mês, terá uma cobrança de 80% no valor da conta d'água Também é recebido com reclamações pela cabeleireira É uma taxa abusiva É uma coisa assim que, para a gente, fica muito difícil Diante de tanto desagrado, a AGESPISA tem realizado palestras nesses bairros Explicando os benefícios e as vantagens do saneamento básico Muitas pessoas só pensam mais na questão de números, na questão do dinheiro Então as nossas redes sociais, elas trabalham essa questão e mostram à comunidade O quanto eles serão beneficiados com a questão do esgotamento sanitário No bairro Morada do Sol e bairro São José Foi feita uma palestra lá no Colégio Petrônio Portela Também convidado toda a comunidade para participar e entender realmente como o esgotamento sanitário Ele vai trazer muitos benefícios à nossa sociedade